O que é o Chapa do Presta? Bem, Danilo Beirute todo mundo conhece, principalmente depois do Astronauta, mas ele já era conhecido, pelo menos no cenário nacional, independente, com o Necronauta. De lá pra cá ele tem várias produções, aqui no Brasil, fora do Brasil, e São Jorge é a primeira história que ele tem numa grande editora, e que de certa forma é um quadrinho independente, é um quadrinho que ele produziu sem ser de algum personagem, como foi, né? Quem abriu portas foi o Astronauta, o primeiro número de Astronauta, que é de 2012. Bem, nessa história o Danilo Beirute tenta explorar a lenda do São Jorge, buscar esses elementos que transformaram o personagem naquele grande guerreiro que matou um dragão na lua, as coisas foram crescendo de formas enormes, mas basicamente o que a gente tem é um quadrinho que vai se inspirar bastante no que seria o Jorge, o que vai se transformar em santo, mas o Jorge do período histórico. Ele está no finalzinho do século III, aqui a gente tem depois de Cristo, em 298, depois de Cristo, e é um cara, é um soldado romano bastante estratégico, mas que tem como religião a religião cristã, é muito importante para ele, e isso vai ser um dos problemas que vai acabar causando. Bem, esse final do século III, nessa virada do III para o IV, a gente está justamente no governo do Diocleciano. O Diocleciano está sofrendo bastante com várias invasões nos vários territórios, nas fronteiras do seu reino. A gente tem um período em que Roma acaba se dividindo entre quatro grandes imperadores, e um vai estar no Império Ocidental, do Oriental, a gente vai estar uma parte no Egito, e esses quatro imperadores vão acabar brigando. O Jorge, ele vai justamente se destacar numa das batalhas de retomada desses territórios que acabaram sendo divididos, até para ser mais fácil de coordenar uma guerra, que é no Egito, como se soldados insurgentes do Egito. Ele é um cara bastante estratégico, como eu disse, bastante hábil na espada, mas por ser cristão, a religião cristã nessa época, diferente do que a gente vê atualmente, ela pregava paz, ela tentava ser menos violenta. Isso também é um dos incômodos da Igreja, na verdade, do Império Romano, que a partir do Diocleciano, também a gente vai ter uma perseguição muito forte contra os cristãos que estavam crescendo muito no Império. Bem, esse medo do Diocleciano, e por influência também de outras pessoas, mais próximas do Senado e tal, eles vão incutir no Diocleciano para criar uma lei, colocar uma forma para impedir, para ser proibido a igreja cristã. O Jorge, ele sendo um cristão, ele mesmo como um herói de guerra de Roma, ele acaba sendo perseguido. E nessa história, nessa revista, são 200, quase 300 páginas, a gente vai acompanhar um dos momentos mais icônicos do personagem, que é essa vitória que ele tem sozinho contra um suposto dragão que estava atacando uma cidadezinha, um vilarejo, que, pelo nome, se eu não me engano, seria na Grécia, em Sirene. A gente vai acompanhar primeiro a batalha dele contra o exército egípcio, romano-egípcio, que vai já trazer essa questão de lenda para ele, depois ele vai enfrentar esse dragão, deixa eu ver esse encontro, olha só, dragãozão numa página dupla, com essa arte sensacional do Danilo Beirute, e aí, por fim, ele vai enfrentar o próprio Império Romano, que está proibindo a religião dele. É uma trajetória bem legal, eu acho que o Danilo Beirute soube trabalhar muito bem esse personagem, que ele é icônico de uma forma que extrapola até as histórias religiosas. A gente tem vários santos, conhecendo mais ou menos, eu acho que a gente tem muito, para quem não segue a religião católica, conhece os santos mais pelo nome e por algumas referências, mas o São Jorge, ele é um personagem bíblico, não, bíblico não, ele é um personagem religioso que vai transcender as próprias fronteiras da religião. Muito importante no sincretismo religioso aqui no Brasil, por exemplo, ele vai ser associado à figura do Ogum, mas também ele é adorado, ou adorado não é uma palavra boa nesse caso religioso, mas ele é cultuado tanto na Igreja Católica do Ocidente, quanto na Igreja Católica do Oriente. Ele é cultuado, inclusive, entre os protestantes da Igreja Anglicana, que, teoricamente, não tem nenhum santo. Então, a figura desse São Jorge, que vai se transformar no São Jorge, ela é muito emblemática e vai ser importante culturalmente para várias outras culturas que não apenas a católica apostólica romana. Bem, então, esse é um recorte bem interessante, explica e trabalha bem com um desenvolvimento de ação muito bom. O problema, na verdade, não é a revista, essencialmente, embora exista algum erro de continuidade. Aqui, justamente, nesse momento, é o primeiro embate dele com o Dragão, página 115, o próprio Jorge, ele fala, o escudo só vai me atrapalhar, eu vou me concentrar na lança. E a gente vê o escudo sendo jogado aqui, para na página seguinte, ele estar com o escudo no braço. Aqui nessa... não, nessa aqui, né? Do outro lado. Então, é um erro de continuidade que a gente tem. Talvez, talvez, pudesse ser consertado nessa segunda versão que foi lançada, mas, provavelmente, a Comic Zone apenas comprou os direitos de publicação da obra, sem nenhuma modificação. É um erro de continuidade que também não afeta a beleza da história, a beleza da arte, a forma bem contada da história. Ela é bem contada mesmo. Mas, eu tenho uma crítica muito grande para a própria Comic Zone. Bem, São Jorge já foi publicado pela Panini em versões de capa cartonada, num formato... não lembro se é formato americano, até um formato um pouco menor, em 2014, como eu tinha dito. Na época, acabei querendo comprar, mas acabei não comprando, deixando para comprar depois, sabendo que um dia isso ia ser copilado num volume só. A própria Panini poderia ter feito isso, mas foi uma iniciativa da Panini que ela deixou de lado. Um momento onde ela estava, inclusive, tentando trazer personagens ou artistas nacionais em produções próprias. Danilo Berout no São Jorge, tem também o Vitor Cafage com o seu Valente, foi até o final, foram as seis edições, mas não teve continuidade, esse projeto das revistas nacionais no selo da Panini. Bem, agora, 2023, como que Sony traz? E por que não, com toda essa proposta que ela tem de ser uma editora mais de luxo, ela só trouxe uma capa dura. Então, capa dura, ela só encarece produto. Ela não é, nossa, que sensacional, que grande luxo, edição definitiva, está bonito, eu acho que está bem diagramado, tem uma escolha de capa muito legal, o branco com vermelho, ficou muito interessante, o preto aqui atrás, está bem interessante, essas três cores que foram escolhidas. Mas, essencialmente, é a mesma revista que a Panini publicou quase dez anos atrás. A gente tem a história do Danilo Berout sendo contada, a história do São Jorge sendo contada, mas não tem nenhuma menção que isso aqui já foi publicado anteriormente pela Panini, não tem nenhuma menção nem ao ano que foi lançada a história originalmente. Uma pequeníssima biografia do autor, só para falar que tem aqui do lado, não é extra nenhum. Então, isso aqui não é um material de mega luxo, é uma revista cara, sim, mas para a proposta de versão definitiva de São Jorge, acho que falta bastante coisa. Então, deveria ter um texto, textos extras, uma introdução, talvez, do Danilo Berout falando sobre a produção, como, por que ele escolheu essa história, por que ele foi por esse caminho, por outro, podia ter, a questão das artes originais do autor, podia ter um texto de alguém falando quem é o São Jorge, quem é esse personagem, tanto personagem histórico, personagem lendário, personagem que cresceu tanto nos últimos dois mil anos, quase. Enfim, falta muito texto extra. E eu acho que, para uma edição que se diz de luxo, acho que precisava ter, acho não, precisava ter um tratamento a mais, além de a mera impressão colada numa capa dura. Enfim, esse foi o São Jorge, do Danilo Berout, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gáudio, eu falo sobre filmes e séries, quase todos os dias, com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon, ajuda muito o canal. O São Jorge, vocês encontram pela Amazon, e, bem, pode comprar até outras coisas, outras revistas, outros produtos, que sempre vai me ajudar a trazer coisas novas. a cada compra, vem uma porcentagem bem pequena, mas é essencial para somar, somando tudo, para conseguir trazer essas outras revistas e comentar com vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, comentem nos comentários, se vocês tinham lido o São Jorge, quando a Panini tinha lançado, se vocês conhecem o Danilo Berout ou não, a gente conversa nos comentários, também procuram no Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde, amigos meus, a gente compara sobre filmes, séries e quadrinhos, normalmente sou eu, o Rafael do Multiverso 38, onde a gente explora vários temas, com várias recomendações, enfim, é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.